Esse é Raskinovich e ele tá usando o hack. Olha, olha o tiro de double que ele deu 100% no galinho. Não deu dano. Por quê? Porque eu tô com o plugin nele de... Que ele não vai causar dano em ninguém. A gente vai deixar telando ele agora. Pra ver o quão fracassado ele é. Muito obrigado por ser esse free loot. Ele tá há 2 horas e 30 minutos cheatando. E eu só consegui identificar agora. Isso foi o que mais durou. Por que, mano? Por que, Admin? Por que? Por que? Admin, por que? O cara sabe que ele já tá de cheater. Hackstash? Hackstash. Essa é a vida fracassada de um russo hack. Lembrando que todos os nomes que estão aparecendo na tela. Somente eu que consigo ver. Ele não vê, tá? Vai morrer pra... As cabanas ali. Ele tá utilizando todos os hackers grátis, tá? Ele tá usando um famoso multi-hack, pessoal. É um famoso multi-hack. Você já sabe que o player tá aqui? Nossa, caramba, véi! Olha o bug! Será que nós vamos ver um bug de atravessar a parede? Jurei que a gente ia ver um bug de atravessar a parede. Os cheaters. Não é um cheater, não é dois, é todos. É o famoso multi-hack. Faz tempo que eu não trago um multi-hack aqui no canal. Ele tem ativado aqui também o noclip, que não vai tomar dano em pulo e queda. Pode ver, ó. Ele vai pular, vai, ó. Andandinho, ele não toma dano. É muito triste ver o Rust dessa forma. O Rust é um jogo fantástico. Não tem concorrente nesse segmento. Não tem ninguém que chegue perto do Rust. Nenhum jogo de sobrevivência que entregue o que o Rust entrega. Nenhum. Zero. Por isso que o Rust é o que é. Por isso que mesmo infestado de hacker, a gente se obriga a jogar essa porcaria. Porque não tem outro. Tudo que eu conquistei na minha vida é devido a esse jogo. Mas a gente não tem como passar a mão na cabeça de um jogo que tá cagado. O jogo tá no limbo, tá no lixo. Só num simples wipe no meu servidor, já foi banido 31 players, cara. E tudo com todos os hacks. Se fosse um hack caro, um hack, né? Mas não, é um hack grátis. Porque um UB tem hack gratuitamente, baixando um in-rar aí pra extrair o teu PC no YouTube. É foda, cara. Aí tem gente que fala assim, por que você traz vídeo de hack, tá incentivando os hacks? É o que tem, cara. É o que mais tem. Se eu não trazer, é que eu vou estar incentivando. O jogo tá piorando cada dia mais. Tanto em hardware como em jogatina. Ou você tem um PC da NASA agora pra... Come here. Come here. Além de um hack que é racista... Oh, não faça isso. Não faça isso de si mesmo. Eu vou te matar. Olha o Speed. Vocês viram que ele usou o Speed, galera? Ah, que tempo que eu queria mostrar o Speed até que enfim... Ele fica 1x, tá, galera? O Speed é 1x. É 1x o Speed Hack que ele usa. É o que tem no Rust agora. Em 2023 veio o Speed. No Radiation. Qual outro que veio... Ah, o Auto Farm. E aí, de quebrada? O local de quebrada voa. E aí, de quebrada? Você voa? É de hack, mano? Voar de quebrada? Então voa aí. Voa aí, caralho. No seu peito de quebrada. Ai, ai. Porra, licença. Porra, licença. Sem horário matar ele, mano. Pra você fazer uma denúncia efetiva de um jogador, que nem aqui, como ele é russo, ele não vai aparecer o nome na tela aqui pra vocês, né? Então você sempre tenta pegar alguma inicial ou qualquer coisa assim pra você tentar, tentar, né? Fazer um report quando é um nome dessa forma. Caso contrário, você vai rolando aqui, vai até todos. Achamos facilmente aqui o nick dele. Vamos vir aqui. Vamos editar a hacking, cheating. E coloca assim, ó. Hacker, scripts, fly, superjump, wallhack. Ah, e hackstash. E enviar denúncia. O Rust não quer saber o que aconteceu, se ele te deu uma machadada, não. Faz uma denúncia corretamente dessa forma, tá? Eita. Os caras, ao invés de matar o hack, estão se batendo. Ele tá doido pra bater pedrada, mas como ele já foi banido em outras contas, então ele já sabe que se ele bater em alguém, vai voltar nele. Ó, volta nele, ó. Já era. E os hacks, eles almejam servidores lotados. Meu servidor, por exemplo, tá com 182 de 200. É isso que o hack busca. Ele quer, ele quer pegar um servidor lotado e sair shitando que nem maluco. Infelizmente, o hack já deslogou, né, galera? Ele viu que tava sendo trolling, então ele quitou. Aqui temos novamente um hack, eu vou deixar dia. Eu vou deixar o sever dia, que é pra gente visualizar melhor, galera. Mas esse aqui tá muito cheatado. Esse aqui tá num nível de cheat absurdo. Vou dar um instacarma nele. Ele tá usando autofarm, cara. E o hack de autofarm tá como, galera? O cara farma, assim, batendo a parada, sabe? Não tem movimentação da pedra. Tá foda, galera. A gente tá foda, mano. Agora tem um hack novo também, que atualizou essa semana, que é o No Radiation. As play de hack agora, os caras... Vai direto pra plataforma, pula lá em cima no topo, com o super jump. Sem tomar radiação, pelado, e já sai lá full. Mas full mesmo, galera. Não é pouco full, não. Muito full. Agora, provavelmente, ele já vai escalar, ó. Super jump. Yo, bro! Ó lá, ó. Ele vai escalar aqui agora. É brabo, galera. Teve um lascado. Yo, você, tipo, novo no jogo? Você tem alguma ideia do que tá acontecendo? Infelizmente, esse hack é quitou. A gente queria ter trollado ele um pouquinho mais, né? Mas ele quitou. Hoje, pra mim, é um dia, assim, de muito trampo. Dias de wipe, sever lotado, muito cheater. É difícil a coisa. Mas a gente vai levando, vai tentando fazer sempre o melhor servidor pra todos vocês. Vamos tentando sempre deixar lapidado. Uma hora ou outra vai morrer pra hack, mas a gente tenta banir sempre o mais rápido possível. Esse shooter aqui, esse 1, 2, 3, que tá com o M249. Eu quero saber como que esses hackers estão pegando as M249 tão rápido. Eu vou tentar matar ele aqui. Pra gente tentar ver, pra gente tentar ver como que ele tá pegando essas... Agora ele, agora ele se peidou tudo. Porque, olha só... Como que esses hackers tão spawnando C4 desse jeito, cara? Tem que ter algum, alguma coisa que esses malditos tão usando, cara. Tem que ter, galera. Eu não consegui descobrir ainda, cara. Eu quero expectar. Tomara que ele não tenha quitado. E depois desse hacker, vamos ver... A derrubada do primeiro helicóptero desde a hora do wipe. Quem tá tentando derrubar esse wipe, esse helicóptero aqui, é o time do jovem e do Mori. Mori já deslogou. Tá só o jovem. Ele vai tentar derrubar o L. Vai ser difícil ele pegar esse luto e muito time ao redor, hein? Muito time ao redor. Vai ser bem complicado ele conseguir... Caramba! Se ele não fecha essa porta... Nossa, o L trancou full a saída dele. E sorte que ele tem a do lateral. Senão, ia dar muito ruim pra eles. Vamos ver eles derrubarem o L. Vamos ver de pertinho o L tomando tiro. Lembrando que esse L não é controlado por player. Pra você que é novo, o YouTube te recomendou o canal e você não conhece o jogo. É o próprio jogo que controla o helicóptero, tá? Ele atira em todo mundo que esteja com mais que duas peças de roupa ou armado. Rasmat, ele não vai atirar se você não tiver com arma. Agora, se você tiver de rasmat e arma, ele te atira. Se você tiver sem arma e três peças de roupa de estopa, por exemplo, ele vai te atirar. O L ainda tá com sete mil de vida. Tá com bastante vida. Tem que dar muita bala nele ainda. Ele passa um na lateral aqui. Esse spray foi ótimo no helicóptero. Nossa, no rotor quase demoliu o L. Já era. Já era. Chegou a 10k que é a vida dele. Tchau. O Tobi já veio tentar pegar o loot. Tá bem quietinho. Vai que alguma caixa buga, né Tobi? Vai que buga uma caixa. Vou tirar esses destroços aqui que tá em cima das caixas. Facilitar pra quem vinha pra cima dele. Derrubaram muito longe. O pessoal vai vir quente. Quentíssimo. O Mori, galera, tá tretando com o anão rebaixado e o escarapê. Tá ele e o jovem tão tretando, ó. Ele e o jovem tão tretando. Mal sabe que o Voz e Menininha e o Meio tão subindo a caverna. E essa caixa apagar, o Tobi já não vai conseguir lutear e sair correndo, cara. Luteia isso e sai correndo, cara. Pegou, pegou bala explosiva e tudo mais, cara. Nossa, vai dar tempo. Três. Não, vou ter dado tempo de ter ido embora, cara. Tinha dado tempo. Eles falando beleza um pro outro. Eles fazendo beleza um pro outro. Vai acabar perdendo, cara. Devia ter garantido essas balas aí. Devia ter garantido essas munição. Já tava suave. O jovem tá na espreita. As fucks chegou também. Insane GG vai pra pita. Matou o Mori. Abriu, abriu duas. Nossa, C4 e Rocket. Porta blindada. Se mandou o cadeadinho. Vai, cadeado. Se manda com lute. Eu não... Joga aí, joga aí. Não, cara. Joga... Não. É novato, galera. É novato. Quando você pega assim, ele tinha que ter jogado. E vazado fora. Meu Deus, cara. Escarapê matou as fucks. Ainda não matou full. Anão rebaixado tá vindo por cima. Vai. Agora chega essa. Insane GG matou. Hum... Peladinho espotou, hein? Olha o Tommy. Vai com a pedra, Tommy. Agora. Que treta nesse final. Pelo menos o final é emocionante. Depois da tristeza de ver aqueles hackers. Já era. O ass foi de base. Anão vai tentar pegar outra posição. O Mori e o Jovem já estão se posicionando novamente. Super Mario é Portuga. Faz live. Deletou. Vai ser pego com a assistinha. Conseguiu pegar bastante coisa. Que agilidade. Que agilidade. Ô, Tommy. Sabe aquele carinha que tava com você? Ele que pegou os Rockets e as coisas que vem do L, cara. Pegou nada. Pegou sim, eu vi. Tá aqui com ele, ó. Tá aqui com ele, galera. Foi ele que pegou. E ninguém luteou o corpo dele ainda. Ninguém. A Hulk foi pra fita. As fucks derrubado pelo Cadu. Que flechada do Cadu. Tá. Chegou o Shinshar. Já era também. Já era também. Já era também. Agora não perdeu o costume, né? Lembra que eu não levantei ninguém, galera. Isso aí eles tão levantando. E ninguém pegou o loot do Peladinho. O Cadjado. O Cadjadinho ali. Ele tá com tudo, cara. Tá zoando que o jovem não tinha cama, galera. Nossa. Morreu a play. O rebaixado tá dando boa pro time dele. Mas o loot principal continua no Cadjad. É o nome árabe. Vamos chamar de Cadjadinho. Porque parece de Cadjadinho. Será que o escarapê vai abrir os corpos? Pegou. Ele avistou a porta blindada. Ué? Largou esse C4? Como que não quis do IC4? Ah, deve tá full o inventário. Não, cara. Como? Como que eles não quiseram o IC4? Zodiac tomijado. Ali na frente, ó. Vai achar o Jackpot. Pegou o Hawk. Não vai dar tempo dele ver. É esse aqui, ó. Abre esse inventário pra você ver. Não abriu. Abriu. Pegou, pegou, pegou. Se manda. Joga no chão. Vê que vai morrer. Joga no chão, cara. Viu? Eu te falei. Oh, Hawk. Hawk chegou. Mais um chablau. Quase 18 de vida. Chegou o Mais um voz de menininha. Derrubado pelo arco do Codiac. Codiac está atrás da pedra. Já era deletado pelo voz de menininha. Olha. Mano, você ser morto full loot e um piazinho te zoar, cara. A gente que é velho, acho que não tem pior coisa, né, mano? Mais um chablau deletou Insane. Esse foi o PVP, galera. Foi muito bom. Foi muito bom esse PVP. Muito obrigado por proporcionarem essa treta. Não esquece de conferir o link da Rifa, que é o PC dos sonhos. Não precisa rodar tudo aí por sete anos, tá? Muito obrigado a todos vocês. Valeu e obrigado pelo apoio que sempre dão no canal.